Boa noite. E estamos aqui hoje para a nossa quarta aula do curso de capacitação docente de Magi Fantástico na Escandinávia. E hoje nós temos aqui o prazer e a honra de receber o professor doutor Pablo Gomes de Miranda, que é membro do NEVE, é pesquisador de Magi Fantástico, inclusive com estágio de pós-doutorado na Islândia, certo? E hoje ele vai aqui, então, conversar com vocês, ministrar essa aula sobre magia e fantástico no folclore escandinavo. Então, Pablo, muito obrigada por você ter aceito a mim trabalhar nessa empreitada aqui. e eu desejo uma boa aula para todos. Vou desligar a minha câmera, o meu microfone, mas estou por aqui. Então, boa aula para todos nós. É agora a tua vez, Pablo. Muito obrigada. Bom, obrigado a todos por estarem aqui, numa sexta-feira, numa sexta-feira à noite. Não sei se vocês... Eu chego na sexta-feira à noite extremamente cansado, querendo nada mais, nada menos do que minha cama, o conforto da minha cama, mas estamos aqui, né, todos juntos para apreciar esse tema que é maravilhoso, né? A professora Luciana, ela me fez o convite para trabalhar com, para apresentar, na verdade, o tema do folclore. Eu trouxe aqui uma tabela já dos temas que a gente apresentou durante esse curso, para que vocês vejam que a gente está apresentando folclore hoje, ela vai voltar a falar do folclore já, na senda dos contos, né? Na próxima aula, mas eu acredito que não só esse tema é muito pouco representado, não por ser escandinavo, né, mas folclore acaba não sendo um tema muito presente na academia brasileira, como, para mim, foi um acidente de percurso. O professor Leandro trouxe para vocês o corpo mitológico muito importante, dos textos fundamentais, da mitologia escandinava e tal, e é um tesouro, quem vai à Islândia, por exemplo, esses pergaminhos, esses manuscritos, não estão abertos ao público, e muita gente que vai estudar na escandinave quer trabalhar com esses manuscritos e acaba não sacando que existe toda uma cultura em torno do folclore, que é muito vivo, que continua muito presente no dia a dia das pessoas nesses países, não é mesmo? Para mim, quando eu falo que faço dentro de percurso, porque eu, na verdade, sou medievalista, me formei em história, então, desde a minha graduação, que eu trabalho com história medieval. Minha ida para a Islândia foi que o orientador que me recebeu lá, o professor Terry, me possibilitou, me mostrou arquivos, me mostrou materiais de coleta de todo esse mundo, e eu vou tentar apresentar para vocês de uma maneira que seja mais palatável possível. A gente vai seguir aquele mesmo formato das últimas aulas, dos professores, e aí, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, só mandar aí no final que a gente conversa, tá? Como eu estou apresentando só em uma tela, no meu notebook pequenininho, eu não vou ficar prestando muita atenção aqui na conversa, e aí, qualquer coisa, vocês deixam nas mensagens a pergunta de vocês, que eu volto aqui depois e vou e volto e converso com vocês, tá? Então, só para eu colocar aqui a apresentação em modo de tela cheia. Bom, vocês conseguem me ver, eu acredito que sim, conseguem ver também os slides. Os slides são muito simples, eu desisti há muito tempo de fazer slide bonito com fundo de manuscrito, com arte medieval e tal, hoje eu foco no preto e branco, que é o essencial. Bom, é muito desafiador falar da magia e o fantástico no folclore escandinavo, porque são três áreas extremamente amplas. A professora Luciana foi, ela foi assim, muito em cima de três campos que são gigantescos, né? Então, eu vou tentar fazer o meu melhor para amarrar tudo isso na apresentação aqui de uma hora, de uma hora e meia, tá? E aí ver as dúvidas de vocês. Antes de a gente começar, como agora eu trabalho também com a questão da história digital, das humanidades digitais, eu trouxe aqui um meme, não seria um meme, uma coisa que viralizou anos atrás, quando eu estava no meu doutorado e sempre que eu vejo, eu rio muito, que é essa imagem. Essa imagem, ela é de um livro chamado The Complete Book of Magic and Witchcraft, é da década de 70, e quem lê esse livro, na verdade, se depara com um conteúdo que para nós, brasileiros, é extremamente familiar, que é o das simpatias, né? Em inglês, esses nomes ficam maravilhosos, né? Magic, Witchcraft, nada mais era que simpatia, tá? E aí tem um trecho muito engraçado para mim, né? Você pode fascinar uma mulher dando a ela um pedaço de queijo. Olha só. Você não sabe, você pode chegar na noite para a mulher, que me chama a atenção, entregar talvez uma rodela de ricota e torcer para que dê certo, mas de onde vem essa simpatia, né? Eu não sei vocês, mas aqui na Paraíba, onde eu moro, eu moro em João Pessoa, a gente tinha acesso a muitos folhetins, né? Muitas coisas de banca de jornal mesmo, que eram simpatias, que a gente não sabia direito de onde vinha aquilo, né? O Johnny e a Luciana, os professores de Johnny e Luciana, eles eram grandes fãs de edição, de simpatia, já levaram para a sala de aula e a gente dá umas bolizadas. Mas, na verdade, eu queria começar essa aula, listando isso, para mostrar como as crenças nas coisas, elas atravessam diversos de histórias e chegam a gente por coisas que a gente, às vezes, até não espera. Eu ilustrei um pouco o mapeamento do fascínio pelo usando o queijo. Na verdade, a trajetória, ela é contrária. Na auticéia, enfim, não preciso dizer a vocês o que é a auticéia, nós temos a personagem Cici, que seria a grande feiticeira, que transforma os homens do Ulisses em animais. E, entre outras coisas, que é ofertada a esses homens é o queijo. Então, Cici oferece o queijo aos homens que se transformam em animais. A auticéia é uma obra que influencia muito a cultura latina da Idade Média. Então, nós temos, no século VII, dentro de toda essa questão da leitura, das edições, da escrita, da transmissão da cultura antiga dentro do medievo, Agostinho de Pona, nosso Santo Agostinho, admitindo que, sim, é possível que as mulheres utilizem queijo. Olha, não é, ele afirma, não é uma coisa, assim, que acontece muito, mas acontece, vejam Cici. Então, ele menciona Cici como uma mulher que utiliza queijo para atrair os homens e transformá-los em animais. Então, a questão do queijo, da mulher, da fenomenilidade, mais na frente, a gente vai ver também do erotismo, né? Está super ligado. E aí, a gente tem, no século XII, a queridíssima Hildegard von Bingen, a Hildegarda, mostrando como o queijo, na verdade, é uma coisa maravilhosa, porque o queijo, ele é líquido, em determinado momento, ele coalhe, então, ele forma a matéria, e a matéria que vem de uma coisa insubstancial. Fica a dica de uma leitura que eu considero maravilhosa, que é o queijo e os vermes de Carlo Binsmo. É um livro que você lê, assim, sabe, uma sentada, um domingo longo, você termina, é um livro curto, mas que ele explora muito a questão da religião popular na Itália, em torno da ideia do queijo. A ideia é de queijo traz vida, porque os vermes estão vai mexendo no queijo, e aí, forma a transformação da cosmologia. É uma ideia que pode ser muito esquisita, mas o que a gente começa a apagar essas ideias, as nossas semelhanças. e a gente vai notar que esse pensamento é importantíssimo para o folclore e dá isso a ligação com a magia e com o fantasma. Guilherme de Malmesbury, no século XIII, e Odão de Ketton, dois ingleses que dividem o mesmo século, também trazem essa mesma ideia. Guilherme, na verdade, ao invés de pensar em si, se ele pensa na literatura de Apuleio, na metamorfose de Apuleio, e diz que as mulheres usam o queijo para transformar homens em mulas. É um pouco, digamos assim, de fábula, né? É um pouco de místia, mas também é um pouco de melodia. A mulher que transforma o homem, que monta no homem o pedaço do queijo. Odão, esse é fabulista. Odão, reunindo as suas fábulas, diz que para capturar um rato, o homem esquenta o queijo, o queijo fica cheiroso, coloca-se ali na armadilha e a armadilha pega esse rato. E Odão vai dizer, olha, a mulher se mobilizando, colocando suas maquiagens, seus perfumes, está tal qual o homem atraindo. O rato com o queijo atraindo o homem, trata dele. Aqui não há necessariamente uma ideia de magia, de felicidade, de transsubstância. A fábula, a questão, digamos assim, a questão do dito, da ação. Que lição é essa? Fica aí, na casa de vocês. Fica também aqui, voltando a falar que a minha entrada na questão do folclore foi ocidental. O ponto de partida da minha pesquisa em que eu fui a parte do folclore, na verdade, eu parti de uma fonte normanda no século XIII, e aí eu estudei o contato e a possível transmissão dessas ideias dentro do corpo literário na Escandinávia, especialmente a Islândia. O problema é que não existe um mapa, digamos assim. Essas coisas não estão conectadas diretamente. Porque é muito serve. Folclore é do boca a boca, ele é da palavra a palavra. a gente vai ver aqui que os primeiros estudos com a ideia de folclore é estudar dança, estudar música, estudar... e é um tipo de coisa que, infelizmente, não faz nem um pouco para o manuscrito na Idade Média, tá? O que é que está como certo padrão, em si, a ideia de padrão, a ideia de padrão de história, de atrás de padrões, principalmente na história da cultura, vem muito do esse espalhador da arte da Itália, na verdade. Essa ideia de que temos que encontram os padrões, as coisas, que é muito importante para os folcloristas. Então, de alguma maneira, quando a gente começa a puxar uma coisa e a outra, a gente começa a pegar fontes de diferentes naturezas. Então, se trabalha com... Onde é que a gente encontra folclore na Idade Média? Estou falando na Idade Média porque foi o meu caso, mas vocês vão ver aqui que eu vou trazer outros, tá? Onde é que a gente encontra folclore na Idade Média? Todo canto. O problema é que o folclore não se diz folclore. Então, muitas vezes, um escritor vai querer passar um exemplo de um comportamento a ser seguido, então ele começa uma história. Eu ouvi dizer o gatau, as coisas aconteciam assim, assim, assado. e, pô, isso me lembra muito a ideia do autor tal. Então, assim, quem registra o folclore muitas vezes está entremeando para uma audiência e aí a ideia de audiência é muito importante porque muitos desses textos são lidos para uma plateia, para um grupo de pessoas, ou pelo menos esse é o propósito. A gente vai ver isso aqui. Me perdi. Perdão. Isso vai acontecer. Enfim, um grupo de pessoas, uma plateia e essas menções precisam ser de alguma maneira familiares às pessoas. Então, assim, um pregador, um sermão, uma fábula, lida muitas vezes com coisas que são populares, digamos assim, populares. Não sei se vocês estão, esse negócio de uma tela só está me incomodando, vendo aqui que vocês... Não está dando para escutar bem, o áudio está falhando. Vocês estão me escutando mal, é isso? Não, tudo bem. Agora, não está vendo slide. não estou entendendo porquê. Não, ok. Deixa eu... Ok, Yuri. vocês conseguem ver o slide. Certo, beleza. Então, vamos continuar aqui. Bom, e como eu falei no início, é... o folclore é a primeira vez que aparece aqui nesse curso, né? a gente vai ter... a gente vai ter ele aparecendo novamente com a professora Luciana no dia 29. E aí, salvo me engano, ela vai falar dos contos, né? A partir do século XIX. E os contos acabam sendo um grande corpo de material folclórico com o qual a gente trabalha, principalmente pós-medievo. Então, professora Luciana, no final, essa bola fica contigo, eu fico muito ansioso para ver como a senhora vai terminar essa interação. Bom, nós temos aqui alguns problemas iniciais que na verdade são provocações. Eu vou até deixar assim, porque aí se vocês falarem alguma coisa eu consigo correr aqui e eu vejo, tá? Temos aqui algumas provocações. Algumas provocações que eu deixo a partir dos três campos que a gente está tentando pescar aqui. No momento em que a gente vê um crescimento do material, do folclore escandinavo, quem quer ler sobre o folclore escandinavo hoje, muito provavelmente vai atrás de livros, com contos folclóricos, costumes folclóricos, que muitas vezes são documentações do século XIX, século XVIII, 17, 16, quando começam a aparecer antiquários ou antiquaristas preocupados com isso. A gente vai ver que na verdade o termo não é muito antigo, justamente para dar um nome a essa coisa, tá? Então, quando a gente fala de magia no mundo, no folclore escandinavo, a gente vai ver que a noção de magia ela já começa a ir para um lado que o próprio Carlos Guilherme, que eu mencionei o livro dele anteriormente, fala que é a construção de uma ideologia da bruxaria. A bruxaria, para quem trabalha com a história das religiões, magia é um pouco de uma ideologia e não vamos assim, só se é um hoje problema de que começa a luz em 500 talvez a publicação mais famosa que vocês podem ter, a descrição dos povos do norte, do Olavo Maior, Olavo Grande ou Olavos Mônimos. Mas isso dá o seu tempo. Aí eu dou uma pintada na questão fantástica. É fantástico para isso. É fantástico para quem? Quem ouve, quem participa, quem está ativo nessas atividades, avalia como essa questão da do folclore ao seu redor. Porque a gente vai ver que o folclore é muito sobre o outro. O folclore é uma documentação de um outro, mas um outro muito próximo. É uma região, é uma cidade, é um grupo. E quando surgiu, era um outro, digamos assim, muito diferente do que o folclorista pensa que ele é. novamente todo o seu tempo. E aí eu trago dois probleminhas quando a gente fala de folclore escandinavo. Primeiro, se é possível falar de um folclore escandinavo. A Escandinávia, como vocês sabem, é uma região gigante. hoje são países que estão ali posicionados no norte global, que é a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, o conjunto de ilhas do Atlântico Norte. De alguma maneira, talvez, de vez em quando, quando as pessoas se sentem muito generosas, generosas, a Finlândia. Mas, essas fronteiras, quando o folclore começa a se formar, elas não estão definidas. Muitas vezes, são partilhadas. E, em algum momento, os folcloregistas também dizem, não, esses são contos noruegueses, esses não são contos dinamarqueses. E, também, há uma razão de ser. E, aí, a gente volta a isso no devido tempo. Vou ver aqui se vocês têm alguma questão. Não estou conseguindo entender nada já há algum tempo. Por que, Ana? Não estou conseguindo escutar outra vez. Deixa eu me ver. Oi. Está cortando bastante o teu... a tua fala. Às vezes, quando tem até o slide ligado, ele corta ainda mais. Não sei o que poderia ser o problema, mas, às vezes, você fala 20 segundos e a gente não está ouvindo nada. Não sei se com os outros a mesma coisa, mas comigo está acontecendo isso aqui. E é uma questão de conexão, no caso. Vamos fazer o seguinte. eu vou... Vamos fazer o seguinte. Eu vou para o outro computador. Cinco minutinhos e já volto. Vamos ver se a gente consegue resolver assim. Pode ser? Certo. Parece ser a conexão. Vamos fazer um teste. É, porque trava muito é difícil acompanhar mesmo. Certo. Certo. Então, já voltamos. Aguenta aí, pessoal. Um. Tchau. 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 Vocês conseguem me ouvir? Pessoal? Sim. Sim? Sim. Certo. O problema só é que eu acredito que eu esteja sem câmera. Um momento. Mas se eu também não estiver com câmera, não tem problema. Pronto. Com câmera. Tudo bem. Assim está melhor? Está bem melhor. E, professor, você pode voltar para aquela parte que o senhor está falando sobre bruxaria porque eu estava prestando atenção e aí começou oscilando. Aí não deu para entender. O senhor, tipo, como se tivesse iniciado outro assunto. Você pode voltar essa parte, por favor? Vamos voltar para lá. Então, deixa eu só eu conseguir abrir aqui. Tudo bem. Gente, é acidente de percurso, tá? Deixa eu... Acontece, exato. Bom, ele não está me dando coisa de Mozilla. Não do... Deixa eu ver se eu tenho um Chrome. Tem, eu tenho um Chrome. Deixa eu entrar na nossa reunião pelo Chrome. Tá. E aí, eu tenho um Chrome. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto